E aí, internet! Tudo beleza? Hoje eu vou falar, aqui com você, te animado, pra falar desses produtos da Xiaomi. Produtos inteligentes que vêm com uma pegada aí pra controlar a sua casa, deixar a sua casa automatizada. Você que tá querendo fazer algo diferente e não sabe bem o quê, talvez uma coisa legal seja trabalhar com as luzes inteligentes da sua casa. Bom, eu tenho aqui três lâmpadas lésias. Sim, não são só duas, são três, porque você não está vendo essa daqui que está no fundo. Essa é a bedside da Xiaomi, essa daqui é a lâmpada colorida padrão deles, e essa é a fita LED. E olha só, esse aqui é só um dos features que dá pra fazer. Presta atenção, presta atenção, presta atenção lá atrás. Presta atenção lá atrás. Câmera, vem. Massa, né? As especificações de cada um dos produtos estão aparecendo na tela, mas tem alguns que eu tenho que frisar e tenho que falar. Primeiro sobre a lâmpada LED. Essa daqui, ela não é bivolt. A gente comprou 220, e se aí, no lugar onde você mora, não for 220, você, lógico, vai ter que comprar 110, né? Tem que ficar atento a isso pra não passar por esse probleminha. Mas uma coisa que é bacana, que já facilita bastante, é que ela vem no padrão E27, que é aquele padrão do bocal normal brasileiro. É só chegar, engatar e rosquear que ela vai funcionar numa nice. Outra coisa que é bem legal de falar sobre essa lâmpada, é que ela tem duração de até 11 anos. E está custando cerca de 25 dólares. Então, é um custo-benefício bastante interessante. Mas você quer ver mesmo elas funcionando, você não quer saber de ver o produto, você quer ver elas funcionando. Então, vamos testar esses produtos e a integração entre cada um deles com o aplicativo e também com o Google Home. Já está tudo configurado aqui, já está tudo pré-configurado. E eu já vou mostrar pra vocês como funciona. Agora, eu preciso dizer uma coisinha. Essa daqui é a linha de produtos E-Lite da Xiaomi. E ela pode funcionar com dois aplicativos. O Mi Home e o E-Lite. São os dois aplicativos da Xiaomi pra controlar essas luzes. Só que o Mi Home é mais focado em automatização da casa. Então, você pode controlar todos os outros gadgets da Xiaomi com ele. Já o E-Lite é focado mais em todos os produtos com luz da Xiaomi. E eu recomendo ele. Porque, por exemplo, essa daqui que é a Bedside da Xiaomi. É o primeiro modelo e é Bluetooth. Ela não funciona bem com o Mi Home. Quer dizer, o Mi Home não reconhece ela. E já no E-Lite reconhece e você pode usufruir todas as funcionalidades dela. Então, como é que funciona pra instalar? Primeiro, você baixa o aplicativo E-Lite. Conecta o dispositivo. Bom, se você tiver a lâmpada, você rosqueia ela. Se você tiver a fita LED, você conecta na tomada. E se você tiver a Bedside, você liga na tomada. Cada um deles precisa ser resetado. E cada um deles tem um modo de ser resetado. E depois de você resetar o produto com a configuração de fábrica. Caso ele já não venha resetado por algum motivo. É só você vir no aplicativo e fazer o reconhecimento dele. E aí depois você já pode passar a utilizar, como eu vou mostrar agora, pelo aplicativo. Aí você pode vir na lâmpada e já tem alguns modos pré-determinados, por exemplo. Eu tô mexendo nessa, poderia mexer nas outras. Você já vai ver, peraí. As outras estão aqui no teto do estúdio. As outras três, acho que é importante falar, né? Você pode aumentar e diminuir o brilho. Aqui tem Day Tonight, pra você que quer ter um jantar romântico. Tem o filmezinho, tem o Birthday Party, o Home, tem várias coisas. Você pode controlar a intensidade do branco. Pode ser um branco mais branco ou um branco mais amarelo. Alaranjado, nesse caso. Tem a cor, que é bastante importante. Ela suporta 16 milhões de cores. Ela e todas as outras lâmpadas LEDs que estão aqui. Então você pode vir escolher um verde, mais um mundo conectado. Aqui, eu sou daltônico, gente. É sério, eu não enxergo todas as cores. Tem o Flow, que ele fica fazendo esse efeito alternando entre as cores. Você pode escolher aqui as cores em que ele vai alternar. Tem a velocidade em que ele vai alternar. Você pode aumentar e diminuir o brilho por aqui. E uma parte muito interessante é essa partezinha aqui, que você pode fazer algumas coisas, como, por exemplo, o Color Picker. Que você pode mirar em alguma cor. Sei lá, cara, que cor que eu vou mirar. Não sei, esse marrom aqui. Aplica e ele tenta se aproximar o máximo possível. Nem sei, me dá muito sério. Deixa eu ver se consigo pegar o vermelho da câmera. Me deu um amarelo. Bom, dá pra pegar aí, não sei exatamente pra que você vai utilizar isso, mas serve. Tem o Timer, que você pode dizer daqui a quanto tempo ele vai desligar. Também dá pra... Poxa, isso aqui é muito legal. Dá pra você habilitar ou desabilitar um agendamento. Você pode dizer, ó, turn on ou turn off e repetir todo dia, segunda, sexta, ou então personalizar um dia em que vai ligar e desligar, um horário. Então você tá fora de casa, você quer ligar ou desligar e aí você pode fazer isso. Por aqui eu consigo ligar, por esse mesmo aplicativo eu consigo ligar e desligar todas as outras lâmpadas. Então se eu apagar essas lâmpadas aqui, ó, vai começar a ficar escuro no estúdio. Cara, tá tudo apagado. Tem essas luzes brancas, senão a gente não teria como gravar. É isso aí mesmo. Então eu vou ligar pelo menos as do teto aqui. E bacana que dá pra fazer é vir em cena e você pré-configurar elas. Entendeu? Você também pode criar salas e aí você pode aumentar e diminuir o brilho e também pré-configurá-las, aqui adicionar e remover algum dispositivo. Cada uma delas vem com firmware próprio e também você pode atualizar, fazer o update dela pelo aplicativo. Isso é muito bom por questões de segurança, né? Pra que também a Xiaomi possa fazer atualizações que melhorem o dispositivo e também garantir a segurança das lâmpadas em sua casa para que, sei lá, alguém o invada e comece a piscá-las. Bom, e é basicamente isso que dá pra você fazer com as lâmpadas. Dá pra você ligar, desligar, alterar 16 milhões de cores, escolher a cor que você quer. Mas uma das coisas bem bacanas que tenho que dizer é que funciona com a assistente voice. Ei, Google, how are you? I'm doing great. Thanks for asking. What can I help you with? Eu me preocupo com ela. Change all the lights to red. Sorry, I don't know how to help with that yet. É, o meu inglês é perfeito. Ei, Google, change all the lights colors to red. Agora vai. You got it. Changing all the lights to red. E aquela ali não foi, sabe por quê? Porque esse é o primeiro modelo e ela não tem integração com o Google Home, por ser Bluetooth, um modelo anterior, não é Wi-Fi, enfim, mas dá pra controlar no aplicativo. Também é possível você dar nomes pra cada uma das lâmpadas e assim ligar e desligar pelo Google Home, por exemplo. Ei, Google, change the strip light to blue. Sorry, I don't know how to help with that. Poxa, Google, meu inglês tá perfeito. Ei, Google, change the strip light to blue. Sorry, I don't know how to help with that yet. Ei, Google, change the strip light to green. Vai que o problema aí com o azul, né? You got it. Changing the strip to green. Não falei dessa coisa. Enfim, você viu, né? Tem algumas questões aí que vão... Ei, Google, change the strip light to yellow. Meia hora depois. Sure, changing the strip to yellow. É, eu acho que o problema era com blue. Change the strip light to blue. Blue, blue. Sure, changing the strip to blue. Tecnologia, né, gente? Vocês sabem qual é que funciona. Ah, daí você me diz assim, o cara tá falando inglês aí com o Google Home, por que que não coloca em português? Tem em português, sim, eu sei que tem assistente do Google em português, mas as funcionalidades são mais limitadas e ele demora pra entender ainda mais e por isso que eu tô usando inglês. Espero que em breve tenha mais funcionalidades em português. Eu testei nos dois, mas no inglês você saiu bem melhor. Prós e contras, coisas que eu tenho que dizer. Esses produtos vieram da China, né, galera? Não é que nem você comprar em uma loja que vai te dar uma garantia, que é logo ali, lá da sua casa, que você pode ir e trocar, se estragar. Quem é essa? Esses produtos também podem sofrer uma taxa, né, por vir de importação, uma taxa de importação. Então você tem que levar isso em consideração. Aí isso é tudo que você pode esperar de uma lâmpada, de lâmpadas LED, né? Já é até demais você poder controlar por voz, pelo aplicativo, poder mudar a cor. Então pra uma lâmpada é coisa pra caramba, né? E é isso. Eu achei bastante legal pra você que quer criar mais de um ambiente em sua casa, sei lá, você quer ver filme, você quer receber alguém, você quer instalar... Um dos contras dela é que ela é um pouco fraquinha. Ela tem só 9 watts, né, essas lâmpadas de teto. Mas a fita LED é bastante forte e a Bedside cumpre aquele papel de abajur muito legal também. E também poder configurar a hora que vai ligar e desligar é um dos pontos mais legais dessa lâmpada. Espero que você tenha gostado. Confira também os outros vídeos que tem aqui no canal. A gente faz muita coisa sobre tecnologia. Deixa o like, o comentário e a gente se vê em breve. Até mais, Ternet!